A gente recebeu mensagens de moradores de um loteamento aqui do Morro da Cruz, é o centro da capital, né? Maciço do Morro está no centro, está no coração da cidade, reclamando muito por conta dos buracos na rua, das calçadas destruídas e assim, sem providência, segundo eles, por parte das autoridades. Então a Gabriela Milanese foi lá para ouvi-los, de repente mostrar alguns dos casos como esse que aparecem na sua televisão. Vamos ver. A reclamação é unânime entre os moradores do Morro da Cruz quando o assunto são as ruas e calçadas. Neste ponto da rua Embaúvas, o chão já cedeu pela segunda vez em razão de um vazamento na rede pluvial. A Casan diz que o problema é da prefeitura, a prefeitura vem aqui e diz que o problema é da Casan, então a gente precisa, não importa de quem seja o problema, ele só tem que ser resolvido, né? Então eles precisam tomar uma atitude. Neste outro ponto onde mora seu édio, a rua Margô de Araújo está nesta situação há bastante tempo, em razão de uma queda de árvore. E até hoje, nada foi feito. Eu moro aqui há 32 anos, um dos primeiros moradores daqui. E de lá para cá o problema agravou-se com o abatimento do calçamento, que é de lajota. Aqui já caberia um asfalto direto nessa rua, já que ela é curta. O problema no piso onde passam os veículos se repete em outro ponto. Agora, na rua Édio Ortiga-Fedrigo, onde a situação é ainda pior. Este buraco começou a ceder no dia 10 de novembro com três lajotas. Agora, já está desse tamanho. E a tendência é que aumente cada vez mais, sem contar no perigo dos carros que não podem passar por aqui e precisam desviar pela contramão. A gente agora está tomando maior cuidado, porque o buraco está maior. Quando o buraco estava menor, até a Karina tentou sinalizar, botou o cone. Mas à medida que os carros foram passando, e os caminhões também, porque tem muita obra aqui na nossa rua, o buraco foi cedendo e agora está bem complicado. Então, sempre que passa alguém, a gente tenta avisar. E como ele é meio oco, a situação está cada vez pior. Com a chuva de ontem, com certeza ele vai ceder mais. Eu prefiro ir devagar e seguir a mão correta, porque é uma via muito rápida e tem bastante fluxo. Mas eu acredito que caminhão, no momento, não consegue passar. E a realidade é essa, mas não por falta de apelo dos moradores. Eu entrei em contato com a prefeitura através do e-mail da Secretaria de Infraestrutura. Não obtive retorno. Então, eu consegui telefonar num número da secretaria, que me passou o número do canteiro de obras do Itacurubi. Lá, ninguém atende. É muito difícil alguém atender o telefone do canteiro de obras. Na semana passada, eu consegui contato com esse canteiro de obras e eles me repassaram, que é com o ProCidadão. Mas o ProCidadão, eu creio que é com agendamento. E o e-mail do ProCidadão não recebe mensagens, devido à superlotação da caixa de entrada dos e-mails deles. Então, vamos lá.